Fala comigo seus brabos, como é que vocês estão? Suave na nave? Já resolvi minhas paradas ali, agora meteu o pé Partiu? Já deixou o like? Se inscreveu no canal? Você não fez isso mano? Já faz agora pra não perder nenhum vídeo, fechou? Nem um vídeozão no canal E é isso aí seus brabos Vamos que vamos né cachorro Quarta-feira já? Nossa, os dias estão voando hein? Isso é louco Pô, tu deu pra eu comprar um ursinho pra Letícia? Ela gosta demais de ursinho Vê se eu passo ali, vê se eu acho um ursinho pra ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Tem pão que eu não venho nessa feirinha do Dourado, véi. Será que eu acho um lucinho nela? Vamos procurar ali. Nossa, tinha um Habibs ali da hora, ó. Agora eu só estou construindo outra coisa ali. Gostava demais de ali, viu, com a Habibs fria. Esse sinalzinho de marminha está demorado, viu. Isso aí é louco. E esses negócios que fizeram aí de ônibus aí não adiantou nada. Tem anos que estão desse jeito. O povo gasta dinheiro demais com obra. Faz a obra e não usa. Esses caras é foda, viu. Só para gastadinha, só para arrancadinha do governo. Será que eu acho alguma coisa aqui de ursinho? Essa feirinha costuma ter bastante coisa, hein. Tão de loja fechada, mano. Vamos dar uma volta aqui, ver se eu vejo alguma coisa interessante. Tudo fraca, as lojinhas. Eu não vi nem uma lojinha de ursinho. Vou lá no Iapoque. No Iapoque deve ter alguma coisa. Não vou abaixar essa bolha aqui. Não vai dar uma bolha baixinha. Ô, tem gente que tira a bolha da África, mano. Tem gente que tira a bolha, arranca retrovisor. Fica doido, mas... Para na brisa, dá mó B.O. sem retrovisor. Eu vi também um eliminador de rabeta. Eu vi um eliminador de rabeta para a África. Fica esparrado, viu. Aquele... Qual o nome dele, velho. Cezinha. Tem uma preta. Ele arrancou a rabeta original, mano. Mas ficou doido, viu. Ficou gringa. A plaquinha fica colada lá em cima na rabeta. Não. No. ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Vamos lá. 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 Na internet aí Achando que Que é dinheiro fácil Entendeu? Acha que a vida agora é só tigrim Não sei o que Só essas coisas aí Então mano É a dica que eu dou pra vocês aí Estuda Corra atrás do sonho de vocês Enquanto vocês são novos Entendeu? Porque depois que ficou velho Tudo fica mais difícil Tudo Entendeu? Você não tem o mesmo pique mais Pra estudar Pra trabalhar Então não vai nessa onda De rede socialzinha aí não Porque Isso aí não dá futuro não pai Não dá futuro não Entendeu? Parar o estacionamento aqui do Iapoc O acionamento aqui é novo Eu parando e vaga De carro mesmo É nem saber Moto gigante Ficou bem grande aqui Como é que desce aqui mesmo? Desce aqui mesmo? Deve ser né? Ou aqui do lado? Deixa eu ver Não Ah vou descer aqui mesmo Então rapaziada Então rapaziada é isso mano Não perca o tempo De vocês aí Entendeu? Tik Tok Instagram Até mesmo Youtube O Youtube tem muita coisa boa Que agrega coisa na sua vida Entendeu? Que você pode absorver Agora fica aí o dia inteiro Vendo esses treinão Que vocês vão Não que vocês vão Assustar Vocês estão com 30 anos Não tem nada Entendeu? Fala isso com meus amigos Meus primos Todo dia Estuda Ouve a mãe de vocês E vocês terem essas coisas Demorou? Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Depois eu volto com vocês